Pessoal, beleza? Vídeo legal, vídeo da Box Esse carro é um Chevrolet Onix Onix 1.04 cilindros Ano 2019 Esse carro passou por um procedimento de correio e tensor Agora vou estar fazendo aprendizagem do sensor de rotação e fases Tranquilo, pessoal? Tá aí o Napro, Naprozão, equipamento de entrada é muito legal Tá? Não faz tudo, tá? Porque agora passou uma raiva na gente, mas no modo geral vai bem Beleza? Estamos com a tela da figura aqui Napuzão Temos aqui a opção Funções de configuração e reset Aí tá aqui, ó Zerar a composição do combustível Reset e ajuste do combustível Programar tipo de combustível Aprender aquecedor de oxigênio Aprender posição de repouso No caso aqui é a braboleta E a aprendizagem do sensor de rotação É isso aqui que nós queremos Dois cliques simultâneos, vamos lá Opa Tem que ter coordenação motora Pronto É... Configuração... É... Condições para realizar o ajuste corretamente Veículo Parado Freio... Freio pressionado Motor ligado Aquecido acima de 70 graus Confirme para continuar Tá o ramo Tá pressionado não, mas vai Ele não tá puxado, né? Beleza... Acelere o motor até a rotação máxima E libere o pedal quando o corte de combustível for ativado Esses carros de injeção eletrônica moderno Tem um sistema de segurança, né pessoal? Pra evitar que pessoas que não tenham muita noção Afunde o pé no acelerador do carro Gire... De gira acima do que seria correto E... Podendo vir até bater uma biela Quebrar um balancinho E por aí vai Principalmente esses carros da AGM Muito bom pra isso Então vou dar uma acelerada rápida aqui Veja que ele cortou a aceleração Quando você tá engrenado em velocidade Andando, desenvolvendo O sistema de injeção eletrônica percebe Através do funcionamento da injeção Que pode acelerar Nesse caso o carro tá parado Ele não aceita Ele corta Então vamos Desligar A ignição E confirmar Por favor Desligue a ignição E confirme Vamos lá Desligar essa ignição Carrinho desligado E vamos confirmar aqui Pra ver o comportamento Olha aí Que maravilha Função finalizada Corretamente Quem fala Isso É o nosso amigo Fábio Da Auto Center SR Ele fala Isso Aí a gente copia né Coisa boa tem que copiar Ligar o carro novamente Sensor de rotação E fase Aprendido E carro top Pronto pra entregar Pessoal Oficina mecânica É um excelente negócio Mecânico Não fica parado Tem carro demais Rodando aí Tem muita tecnologia Então esse equipamento Vai estar ajudando muito Beleza Dá uma moral pra nós Se inscreve no canal Comenta lá no vídeo E concorra Concorra ao scan Ao multímetro E também A canetinha de polaridade Eu falo canetinha Força de expressão Equipamento top Equipamento que vai Ajudar muito aí Tá Pessoal Equipamento muito bom Equipamento moderno Tá Pessoal Mecânica tá em alta Não se esqueçam Mecânica tá em alta Tô enricando com isso cara Tamo junto